Acabei com tudo Saí ferido Tufocando o meu gemido Fui o alvo perfeito Muitas vezes no peito atingido Animão, carisco Doméstica, esquece o rico E deixei enganar E até me levar por você Eu sei Quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vive Morrendo aos poucos por amor Eu sei Que o coração perdoa Mas não esquece à toa Que eu não esqueci Não vou mudar Este caso não tem solução Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração Não vou mudar Eu andei E mais Não olhei pra trás Era solta em meu sal Bicho lindo Sem rumo, sem lato Me senti sozinho Tropeçando em meu caminho A procura de aprendo A procura de aprendo Uma ajuda, um lugar, um amigo Animal, um amigo Animal, ferido Por instinto ter sentido Eu sei Eu sei Que flores existiram Mas que não existiram A pena vai constante Eu sei Eu sei Que as cicatrizes falam Mas as palavras falam Porque eu não me esqueci Não vou mudar Este caso não tem solução Este caso não tem solução Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração Não vou mudar Este caso não tem solução Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração Sou fera ferida No corpo e na alma E no corazón Tchau.